Música Música Em treze de maio Uma luz brilhou E a três pastorinhos A virgem falou Sobre uma sinheira Ela aparecia Aos três pastorinhos Na combateiria Os joelhos em terra O dia se rezava Olhando para o céu Olhando para o céu Pelos pecadores Pediu para rezar Que Jesus Os queria salvar Rezai pela paz Rezai pela paz Pelas vocações E a paz E a paz e a saudade De tantas nações Os joelhos em terra Os joelhos em terra O Deus Rezava Olhando para o céu Olhando para o céu Olhando para o céu A virgem estrava Música Senhora de Fátima Os joelhos em terra Os joelhos em terra O Deus Rezava Olhando para o céu Olhando para o céu Olhando para o céu A virgem estrava Música Continuou sentimos Um amor profundo Desta aos portugueses O altar 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 A Virgem Estrava, olhando para o céu, olhando para o céu.